Música Qual que é o seu nome? Pablo Pablo, o que você quer ganhar dinheiro das crianças? Qualquer coisa Sim, mas qualquer coisa tem um nome Como é que nós vamos comprar qualquer coisa, chegar na loja e eles vão me dar qualquer coisa? Tem que ter um nome, o que você está querendo ganhar dinheiro das crianças? Whisquente Whisquente, né? Quantos anos você tem? Escola Nobre, cheio de plástico ou de madeira? Qual é o seu nome? Henrique Henrique, o que você quer ganhar dinheiro das crianças? Uma bicicleta Quantos anos você tem? Você tem 9 anos e quer ganhar uma bicicleta, né? Tá bom Henrique, Deus abençoe, dia 12 das crianças você vai receber sua bicicleta, tá bom? Dá um tchau aí Tchau Pera aí, como é que o seu nome? Davi Davi Davi, quantos anos você tem? 5 anos Deus abençoe, Deus abençoe o resto Agora eu falo aqui Qual que é o seu nome? Marcos Marcos ou é Richard? Marcos, meu apelido é Richard Ah, o apelido é Richard Marcos, o que você quer ganhar dinheiro das crianças? Um carrinho de controle remoto Controle remoto? Qual que é o seu nome? Ah, não, seu nome não Seu nome é Marcos, apelido Richard Quantos anos você tem? 8 8 anos Deus abençoe, Richard Valeu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti